Oficialmente agora o Nubank vai se tornar uma corretora de criptomoedas. Só que isso é um problema muito grande para as outras corretoras brasileiras e até a Binance pode ser um pouco abalada por conta dessa situação. Mas antes de tudo, já se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. E é claro, você que quer aprender a fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, acessa o link que vai estar aqui na descrição que você conseguirá ver aí o meu treinamento completo para isso. O Nubank foi uma revolução muito grande aqui para o Brasil. Isso porque a gente tinha vários problemas com Santander, Bradesco, Banco do Brasil e vários bancos tradicionais num contexto geral. E o Nubank conseguiu simplificar muito o fato da pessoa poder ter uma conta bancária, principalmente porque você não precisa ir até uma agência, você não precisa levar uma documentação, você pode fazer tudo isso de forma digital. A maior parte dos bancos, eles vão querer te cobrar inicialmente uma tarifa de um certo pacote de benefícios que você terá e você pode até falar que você não quer esse pacote, você pode solicitar o cancelamento dele, mas normalmente existe uma certa resistência por parte do banco para que você faça isso. E o Nubank, desde o início, ele já se propôs a não ter uma taxa de manutenção de conta. Possibilidade de acesso a cartão de crédito, inclusive com limites muito maiores do que o banco convencional, também foi algo muito atrativo. E esse ponto eu digo especificamente porque eu passei por isso. Eu estava precisando de um limite a mais, o Santander não quis me liberar. Quando eu fui abrir minha conta no Nubank, antes mesmo de eu ser cliente durante um determinado período, eles já me passaram um limite que era quatro vezes maior do que o limite do Santander e conforme o tempo foi passando, ele aumentou bastante ainda o meu limite. Com isso, os bancos começaram a ficar meio preocupados com a situação, começaram a passar por algumas dificuldades e tiveram que se digitalizar. Eles foram forçados a se digitalizar. Embora o Nubank seja uma plataforma até que fácil de você realizar a utilização, ainda assim existe uma certa resistência do pessoal mais velho que não é muito adepto às novas tecnologias. Então sim, ele é um banco mais focado no mais jovem, porque ele não tem agência física, só que o fato dele não ter agência física faz com que os custos sejam menores e por consequência a gente gasta menos com as taxas de manutenção. O Nubank, ele começou um tempo atrás a trabalhar com Bitcoin e Ethereum, então você poderia comprar dentro da plataforma isso daí e você poderia também vender. Só o que não dava para você fazer é realizar o saque, então você comprava o Bitcoin lá dentro, mas você não podia tirar de lá de dentro e você também não poderia realizar um depósito. E a gente já viu isso aqui no Brasil. Tinha uma corretora que ela havia sido criada por alguns sócios da XP Investimentos que hoje também trabalham com criptomoedas, que justamente você não tinha essa possibilidade de tirar e colocar criptomoedas na plataforma. Você era exposto apenas a uma espécie de índice do Bitcoin, você não era dono do Bitcoin de verdade. O que tecnicamente não é um problema assim tão grande se a pessoa quer só realmente se expor ao índice, se expor à oscilação sem se preocupar na mão de quem está aquele Bitcoin. Até porque, embora o Bitcoin tenha o conceito de você ser o seu próprio banco, efetivamente a maior parte das pessoas não liga para isso. Vamos ser sinceros, as pessoas querem ganhar dinheiro, elas não querem saber se o dinheiro está na mão do banco, se está na sua própria mão. E apenas uma parcela ínfima realmente liga para os fundamentos relacionados às criptomoedas. Então o Nubank vai liberar a funcionalidade tanto de depósito quanto para saque de Bitcoin, Ethereum e também fez o anúncio de que irá começar a trabalhar com o SDC, que é uma stablecoin. Claro que para o Nubank de fato se tornar ou se aproximar ou atrair o público que utiliza corretoras, como por exemplo a Binance, ainda falta muito, porque você não consegue através do site ver um gráfico, um book de ofertas, um livro de ofertas, colocar indicadores, fazer uma análise técnica através do próprio Nubank. Isso até o momento que eu estou gravando esse material aqui não é possível, porém ele já está conseguindo englobar grande parte dos clientes, porque convenhamos, você que está me assistindo, como esse canal aqui é voltado para o nicho de criptomoedas, pode ser até que você faça trade ou que você entenda o básico a respeito de trade ou negociação no mercado de criptomoedas. Só que 90, talvez 99% da galera que vai trabalhar com criptomoedas não faz nem ideia que além da compra e venda mercado, existe a compra e venda limite, que você determina o preço, existem ordens OCO, que você estabelece gatilhos para compra e venda, enfim, não sabe nem o que é um RSI, um estocástico, não conhece indicadores, não sabe nem o que é um gráfico de velas ou um gráfico de barras, um gráfico de linha, a pessoa não entende nada. Ela simplesmente sabe que o Bitcoin pode valorizar, tanto quanto pode também desvalorizar, e ela quer ganhar dinheiro com isso. E de fato, essa é a maior parte do público, porque se você for começar a separar e só quem realmente entende, e eu não estou falando nem o entendimento avançado, estou falando o entendimento, assim, de básico para mediano em criptomoedas, é uma parcela ínfima da população. Então, o Nubank, com essa ação bem simples, ele já está atendendo quase o mercado todo, vamos ser sinceros, tá? Então, tem muita gente que também não entende de criptomoedas e trabalha nas outras corretoras, como o mercado Bitcoin, Foxbit e Binance. Só que, se o Nubank, ele de fato tiver uma proposta de facilidade para acesso às criptomoedas, eu sei que a Binance e as outras corretoras também tem sempre aquele modo mais simplificado de você comprar e vender cripto. Mas, tecnicamente, Nubank tem uma vantagem muito forte, que é o quê? O Nubank pode vender criptomoedas para pessoas que têm interesse em cripto, mas não sabe que existe uma corretora de criptomoedas. Ela até sabe, mas acha que é complicado abrir uma conta lá. Então, pelo fato da pessoa já ter conta no Nubank, e a grande parte do Brasil tem conta no Nubank, então a pessoa já vai aderir mais rapidamente e mais facilmente ao uso de criptomoedas apenas estando dentro da plataforma do Nubank. E esse banco digital, eles mal começaram a trabalhar com cripto e eles já começaram a ter volumes similares e até por vezes maiores do que volumes que você vê dentro das corretoras tradicionais. Então, com isso, a gente vê que o Nubank está fazendo uma espécie de papel de desbravador. Eu não estou querendo desmerecer as corretoras que já estão atuando aqui nas terras tupiniquins há mais tempo, mas como o Nubank é um banco oferecendo Bitcoin, um banco tradicional, embora digital, mas tradicional, oferecendo Bitcoin e criptomoedas, ele está fazendo um papel de evangelismo das criptomoedas. Então, isso é um papel muito importante, não sou patrocinado, nem estou querendo falar bem do Nubank aqui, mas é que essa é a realidade. O Nubank está fazendo um papel muito importante e a adoção, o Brasil sendo o quinto país em espaço territorial do mundo, quem é o Brasil na fila do pão? O Brasil não tem tanta importância, mas ele não é tão desimportante assim. Então, eu acredito que o papel do Nubank é algo fantástico para o mundo inteiro, porque ele está levando a América Latina, está levando a América do Sul a investir com mais força em Bitcoin e criptomoedas. Com isso, a adoção começa a aumentar, porque embora ele esteja fazendo isso porque ele enxerga um interesse da população, o fato dele facilitar o acesso também desenvolve o interesse. Então, é um ciclo contínuo. Ele oferece mais serviços porque as pessoas se interessam mais, e as pessoas se interessam mais porque ele oferece novos serviços. Então, a comunidade das criptomoedas e os seus entusiastas podem, de fato, colher vários frutos aí por conta dessa ação do Nubank. Agora, se você perguntar para mim assim, Marcos, mas vale a pena comprar Bitcoin, Ethereum, qualquer moeda que o Nubank oferecer? Sinceramente, por conta de custo, não. Por quê? A taxa das corretoras de criptomoedas é muito mais baixa do que a própria taxa do Nubank. E a cotação que o Nubank oferece, pelo menos até a última vez que eu acessei a compra de criptos pelo Nubank, é uma cotação que ele tem lá, que ele decidiu. Então, mesmo que ele venha a oferecer uma taxa zero, às vezes você vai acabar comprando mais caro um Bitcoin ou vendendo mais barato. Então, às vezes pode ser que haja algum tipo de ação para embutir a taxa nesse preço do Bitcoin que ele está ali te vendendo. Mas, em questão de praticidade, sim, vale muito a pena. Agora, em questão de preço, as corretoras batem o Nubank com muita força em relação a funcionalidades disponíveis e em relação a taxas a serem pagas. Inclusive, a Binance tem várias ações de certas moedas que, às vezes, eles oferecem taxa zero, eles oferecem rendimento em criptomoeda. E o Nubank pode começar a oferecer isso. Mas, até o momento, sinto dizer, mas os corretoras são muito melhores que o Nubank. Mas, ainda assim, o Nubank vale a pena no sentido de que a pessoa, às vezes, tem medo de abrir uma conta na Binance, tem medo de abrir uma conta no mercado Bitcoin. E, já tendo a facilidade do Nubank, ela vai preferir trabalhar com essa opção. Mas, agora, comenta aí o que você achou a respeito desse assunto. Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais!